Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse entender Ele não estaria guardado no café Sentado com os amigos em frente a dever Eu olharia as águas quando eu morrei Daria um abraço alternado em meus alfós Diria eu te amo a quem nunca tem sido Talvez em que o universo espelha de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Eu olharia as águas quando eu colhei Daria um abraço apertar em meus alfós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez eu que o universo me espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como é Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz E de frente pra luz Se a vida fosse fácil como a gente quer